Ei, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor azul. Comente a palavra uva que eu vou estar dando no coraçãozinho. Primeiramente, pessoal, eu vou estar criando aqui uma nova conta no Roblox. Prontinho, conta criada, vamos para o primeiro jogo. O jogo, pessoal, se chama Curious City, esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar no jogo, você só precisa estar me seguindo. Vamos a entrar dentro desse portal. Aqui, você só vai precisar estar entrando nessa nave e vai esperar alguns segundinhos até iniciar uma partida. Ele fala que precisa de duas pessoas para estar jogando o jogo, mas não se preocupem porque dá certo. Assim que você entrar no jogo, você só precisa esperar 5 minutinhos. Você pode até ficar fazendo aqui as tarefinhas enquanto você espera, mas é bem rapidinho. Depois que você esperar os 5 minutinhos, vai aparecer ali o bandage dizendo que você já ganhou o item. E esse daqui é o item que a gente ganha dentro desse mapa. Olha só que mochilinha bem bonitinha. Vamos então agora para o próximo jogo. O jogo, pessoal, se chama Davey e Buster World. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, para você estar conseguindo o item, você precisa estar primeiramente clicando nesse botãozinho aqui de iniciar a partida. O que eu recomendo é que vocês entrem em um server privado para que você consiga fazer tranquilo, tá? Sem precisar ali da votação da galera. Porque basicamente você vai ter que votar em todos os jogos de dash, que são esses jogos aqui de corrida, tá? Eu recomendo que você sempre vá nesse mapa aqui. Tem alguns, se eu não me engano, tem mais 2 ou 3 mapas iguaizinhos a esse. Então, você precisa jogar 5 partidas de jogos de dash, que são joguinhos onde você entra dentro dessa bola, tá? E fica rodando até chegar no final. Lembrando, pessoal, você só precisa chegar no final, não tem tempo. Fiquem tranquilos, tá? Tem 2 minutos, 2 minutos é bastante tempo para você finalizar. Então, fiquem despreocupados. E é só você fazer isso 5 vezes. Por isso que eu recomendo que você vá num server privado, porque às vezes pode ser que a galera vote em outro minigame e não seja o jogo do dash. Então, assim, fica mais rápido, tá, pessoal? E aí, depois que você finalizar todas as partidas jogando dash, você pode estar vendo que já vai aparecer o bandeja ali para você, que nem está aparecendo para mim, tá bom, pessoal? E aí, você vai estar ganhando esse lindo itenzinho ali, que é como se fosse aqueles jogos de arcade, né? Eu achei bem legal. O próximo jogo, pessoal, se chama Holiday 2021 ou Feriado 2021, tanto faz, é esse jogo daqui. Esse jogo é muito difícil, é simplesmente esperar alguns segundos que você já ganha o embleminha ali do item. É só isso, né, gente? Muito difícil, pelo amor de Deus. E você vai estar ganhando essa cabeça aqui de gelo muito divertida, combinando bastante com o meu lookzinho à toa. Vamos, então, agora para o próximo jogo, pessoal. O próximo jogo se chama A.O. Adventure, esse jogo daqui. Eu vou mostrar todos os itens que você consegue nesse mapa. O primeiro item que você consegue dentro desse mapa é fazendo aqui o parkourzinho. E para fazer o parkour, você precisa estar seguindo essas setinhas aqui. E você corre que nem um super flash. E vai estar chegando aqui nessa parte desse evento aqui, onde você vai precisar estar realizando no ballpark esse parkour. O parkour é bem fácil, tem checkpoint. Você vai demorar no máximo um minuto, minuto e meio. Se você for meio ruim no parkour igual a mim, talvez uns dois, três minutinhos, tá? Mas aí você vai estar conseguindo finalizar ele assim que você terminar. Lembrando que a dica que eu dou para vocês é tomar um pouquinho de cuidado com as nuvens, porque elas pulam muito alto. Então, espere um pouquinho, vê se a nuvem vai pular muito alto ou não, para você não ficar caindo toda hora, né? Que nem aconteceu comigo, né? Mas está tudo bem. E aí você vai estar conseguindo ver ali o aviãozinho. Tá, pessoal? Eu sei que não é um item azul, mas já que a gente já está aqui, né? A gente pode estar pegando ele. Então, bora lá para o item azul. O item que você consegue azul nesse mapa é só você estar vindo aqui, olha, seguindo essa setinha. Você vai estar entrando em qualquer partida, qualquer partida desses daqui. Você pode estar entrando. Eu entrei com o robô porque fica mais fácil. E a única coisa que você precisa fazer é jogar uma partida. Se eu não me engano, você não precisa estar vencendo, tá? É só realmente finalizar a partida. E depois que você finalizar a partida, você já vai estar ganhando o item, belezinha? E agora vamos estar conferindo qual foi o item que a gente pegou nesse mapa. Os itens que você consegue nesse mapa azul, primeiramente, é essa mochilinha. E quem fala que isso não é azul, tá mentindo porque tem coisa azul sem. E o outro que é esse aviãozinho muito bonitinho, pessoal. Eu achei eles muito legais. Vamos então agora para o próximo jogo. O jogo, pessoal, se chama Area Anual Bloxy Award, tá? Mas, enfim, você também pode pesquisar ele em português, ok? Esse jogo daqui. Bom, pessoal, para você estar ganhando os dois itens desse mapa, um deles acabou não gravando, mas assim que você entra, você já ganha o item. E o outro, você precisa encontrar oito itens que vão estar escondidos nessa parte aqui do mapa, tá bom? Então, gente, é só vocês estarem me seguindo que eu vou mostrar onde estão escondidos os oito. O primeiro vai estar aqui atrás, tá? Nessa partezinha aqui na direita. O primeiro item. E é só você estar clicando no E para coletar. O próximo é só você vir aqui nessa parte. Tá subindo aqui em cima. E ele vai estar escondidinho aqui atrás. Eles estão brilhando, então fica um pouquinho mais fácil de enxergar. Só que tem alguns que estão bem escondidos, que nem os próximos, tá? Depois é só você vir reto aqui, pessoal. E vai estar subindo essa coluna. E o próximo vai estar escondidinho aqui, ó. Tem que achar certinho para conseguir pegar ele, que ele está bem escondido. Para mim, o próximo é o mais escondido de todos. Que ele fica aqui, ó. A gente tem que subir aqui bem pelos cantinhos, parcureira, né? E vai ter que vir atrás dessa TVzinha ali, ó. Ele está bem escondidinho, ainda preto, não dá para ver nada. E pronto. A gente precisa encontrar oito, tá? Então, vamos lá para você encontrar mais um aqui, ó. O outro está aqui do lado desse porco. Acho que é um porquinho, né, gente? Sei lá que bichinho é esse, mas está bem aqui, ó. O outro está bem atrás dessa casa. Então, a gente vai vir andando até aqui. Vai vir aqui por trás. E está aqui o nosso bichito para pegar. O próximo, pessoal, a gente vai vir reto aqui até o final ali, onde está esse timer contando, tá? E ele vai estar aqui na nossa esquerda, pessoal. Aqui, ó, no cantinho. Vamos estar pegando ele. E o último, pessoal, vai estar ali na frente, naquela coluninha ali, perto mais para a direita, tá? E ele vai estar escondidinho. E é só você estar pegando ele. E pronto, já ganhamos o nosso emblema. Vamos lá conferir os itens que a gente pega. Os itens são essa mochilinha aqui, que eu achei ela bem diferente. Eu nunca tinha visto ela aqui no Roblox. Eu achei ela muito legal. Gostei bastante dela. E o outro, que é essa cabeça de longo do Roblox, gente. Eu achei isso aqui maravilhoso, gente. Adorei. Para estar pegando o próximo item, a gente vai clicar aqui, ó, nesses três pontinhos. Pessoal, vai estar clicando em cartão e presente. E está abrindo a parte do render card. Você vai clicar e ele vai te jogar para a página do Roblox, tá? E você vai colocar esse código aqui, ó. 20 Roblox. Como acabou caindo na minha conta normal, ele não colocou como se eu tivesse o código, né? Na verdade, ele já colocou que eu já tinha usado esse código. Mas se você usar esse código, você vai estar ganhando esse lindo passarinho de ombro azul, gente. Ele é muito fofo, galera. O próximo jogo, pessoal, se chama Metaverse Champion Hub. Esse jogo daqui. É só você estar entrando no jogo que ele já vai estar mostrando ali o logozito. Sim, gente. É só isso. É muito rápido, tá? E eu vou estar mostrando agora as roupinhas que você consegue. Ao total, são oito roupinhas. Sendo quatro blusas e quatro calças. Mas assim, a gente tem oficialmente uma blusa azul, uma calça azul, que é essa daqui. Mas a gente pode também considerar, galera, que a gente tem essa daqui que é colorida. Então, tem meio um roxo com azul ali. Então, a gente pode considerar também como um item. Mas eu não vou considerar nesse jogo, tá, pessoal? Vamos então para o próximo jogo, que se chama Roblox Challenge Quiz. Esse daqui da torrezinha, tá, pessoal? Para estar ganhando item azul, você precisa fazer as perguntas do level 1 e do level 2. Só que para fazer do level 2, que é onde a gente ganha o item, você precisa, primeiramente, completar as do level 1. Então, você fica clicando aleatoriamente qualquer pergunta, que uma hora você responde certo e vai dar certo, tá? Então, vai clicando loucamente em qualquer coisa. E aí, no 2, você vai fazer a mesma coisa. E aí, depois que você terminar as perguntas, tanto do 1 quanto do 2, já vai aparecer ali o bandejezinho que você ganhou o item. E os itens, pessoal, tem esse daqui, que é a cabecinha ali de dinossauro. Só que ela é meio roxa, então não vale. E aqui, esse item de costas, que é a mochilinha de dinossauro azul com preto, bem bonito. Então, vamos agora para o próximo jogo, pessoal. O jogo se chama George Ezra, esse jogo daqui. Então, para estar ganhando item desse mapa, a gente vai estar conseguindo coletar aí 25 desses negocinhos ali, pecinhas de quebra-cabeça. Eles vão estar espalhados pelo mapa inteiro. Entre eles, você tem que subir alguns telhados e tudo mais. Eu estou mostrando todas as localizações. Quem quiser estar assistindo o vídeo e fazer o desafio ao mesmo tempo, acho que fica um pouco mais fácil, tá, pessoal? Não é muito difícil. Você tem que tomar cuidado, porque tem algumas partes da plataforma que elas mexem. Então, acaba sendo um pouquinho ali dificinho para estar pulando. Mas não é tão difícil. Se eu conseguir fazer, galera, vocês vão conseguir assim, tirar de letra, tá bom? E aí, depois que você coletar, tem uma parte ali, olha. Inclusive, até você consegue estar pegando ali essa guitarrinha, tá? Que eu acho que é até um item, tá? Então, você pode estar ganhando mais um item de nada. E também, pessoal, você precisa estar subindo aqui nesse avião, porque vão ter duas peças. Não é tão difícil, tá? Pelo computador, eu não achei tão difícil. Eu não sei como é que é pelo celular. Mas aí, você tem que passar certinho ali no círculo para estar conseguindo pegar as duas peças, tá bom? E você tem um tempo limite para conseguir. E aí, depois de coletar todas as pecinhas, você já vai estar conseguindo ganhar esse lindo item. Na verdade, você ganha dois. Uma que é essa blusinha ali, que é preta, só que tem detalhes azul. E essa casaquinha aqui de jeans, meio azulado, bem bonitinho, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí, chegue minha nota para você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando que estamos fazendo live lá na roxinha toda segunda, quarta e sexta. Todos os canais que a gente tem aqui no YouTube também vou estar deixando aí na descrição. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau, tchau!